Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Gente, o carro é uma coisa urgente hoje com vocês, porque a minha preocupação é a saúde da nossa linda pátria, ok gente? E vocês brasileiros lá fora, que nos Estados Unidos é o maior grupo do mundo de brasileiros, o maior grupo do mundo, lá elege o presidente. Preocupado com sua saúde também, porque lá a comida é pior, industrializada. Vamos falar de dor de garganta. Dor de garganta não é brincadeira, fala como se o João foi formado na Harvard. Dor de garganta, ela destrói as válvulas do seu coração. Você tem que tratar a dor de garganta, gente, ok? Então, o problema com esses antibióticos é criar uma sensibilidade ao sol, imagina? Ele cria, ele destrói seu rim, ele tem muitos problemas ao antibiótico sintético moderno. Então, eu vou ensinar um truque, porque vocês sabem que eu gosto muito dos truques da Bíblia. Eu vou ensinar para vocês um truque da Bíblia, médico, ok? Que é o mel. E o mel tem vários graus de força. E o mais forte, o que nós vendemos lá nos Estados Unidos, é o propólis, ok? Mas eu quero falar um pouquinho sobre as propriedades do mel. O mel não é acidental, porque cada terceiro capítulo da Bíblia ou fala da uva ou fala do mel. Não é acidente, ok, gente? Velho Testamento ou Novo Testamento. E tem vários volumes escritos só às curas da Bíblia. Não é brincadeira. Você sabe que eu acabei de publicar meu novo livro na saúde, e o alicerce dele é o mel, ok? Primeiro, o mel vai ajudar a se perder peso. Então, o mundo está meio suicida, porque as coisas estão ruins no mundo. Então, o mundo não está empoderizado e é amolgar a vida. O mundo quer ser bonito. Mel é um carboidrato complexo que vai fazer você perder peso. Ponto, ok? O açúcar, ele está nas suas células de gordura em 15 minutos, ok, gente? Número 1. Açúcar branco, como é uma toxina terrível, vai deixar você com celulite, ok? E outros problemas. Número 2. Voltando à dor de garganta. Dói muito. Sabia que o mel tem um elemento de anestesia. Ele é fortíssimo na anestesia. Então, o propósito, o mel mais forte, ele vai ajudar a dor de garganta. Mas todo mel funciona, ok? Propósito mais forte. Número 2. Ele é antibiótico. Já viu mofo? Fungos crescer no mel? Nunca. Já viu mel apodercer? Nunca. Não importa a temperatura. Inclusive, quando eu estou na África, fazendo ONG, cirúrgias, e acabam antibióticos, o mel, as feridas. O mel, ele é antibiótico e ele tem antivírus. Não temos nada na medicina moderna, nada. Antivírus. O mel é antivírus. Pensem para Deus resolver o problema. Então, dor de garganta, propósito. Dor de garganta, propósito. Carrega-se na sua mala de viagem, gente. Pelo amor de Deus, ok? Mas ele vai ajudar você. Se cortou na viagem, mel, não se preocupe. Ok, gente? O cabelo está bem envelhecido, mistura com o abacate, coloca o máximo no seu cabelo, deixa 10 minutos e lava o seu cabelo. Cabelo de 19 anos de idade. Ok, gente? Então, lembra desse site? É www.novomel.com.br, que está no Brasil. Mas também estamos no Amazon, gente. Então, Novo Mel. Novo Mel. Tem o mel da Bíblia, velho mel. O mesmo mel hoje em dia é chamado Novo Mel. Então, ou você vai no Amazon ou www.novomel.com.br e Dr. Ray, que sugere esse mel, porque é o melhor de mel do mundo. Obrigado.